A administradora de Pocá se posiciona contra Arthur e irrita fãs da cantora. Na madrugada desta segunda 26, a administradora da Pocá se posicionou em suas redes sociais pedindo votos para Arthur sair, indo contra o posicionamento da própria cantora no reality. O motivo, segundo a administradora, é de ouvir a torcida da funkeira que é contra o crossfiteiro e também, caso pedisse votos para Camila sair, Pocá teria mais chances de ser eliminada. O marido da cantora se posicionou pedindo votos para a influenciadora sair. Os fãs da cantora pediram novamente, mas a administradora manteve o posicionamento de ser hashtag fora Arthur. A estratégia acabou irritando os seguidores da Pocá. Confira alguns dos comentários. Os comentários. Os comentários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto